Gente, essa noite foi terrível, porque a Selena teve aquele terror noturno, sabe? Mas eu fiquei apavorada, apavorada, eu fiquei pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? E sabe? E a Laura teve uma crise de riso também durante a noite. Tomar meu remedinho agora, gente. E até sentei aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre isso. Ao mesmo tempo que isso aqui é bom, fala que é ruim com pior sem. Estamos chegando agora pra reunião, com as coisinhas aqui, ó. Um material pra entregar pra Pro. Muito legal, a gente tá muito empolgado, porque a gente conheceu todo mundo, assim. A professora parece ser um doce, que todas as crianças amam ela. Dá tchau pra tia Tícia. Dá tchau. Dá tchau pra vovó lá, ó. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô sumida desse canal, né? É desculpa, porque assim, olha, correrias, correrias da vida. Eu tô, assim, tentando me organizar. Mas é isso. Vamos começar, vamos voltar a nossa rotina aí de vídeos com mais frequência. E é isso, gente. Vlogzão do dia hoje, mostrando como é que vai ser a nossa rotina. Hoje tem a reunião de pais na Escolinha das Meninas. Eu tô bem empolgada pra ver como é que vai ser. Curiosa, eu tô ansiosa, eu tô tudo. Eu já tenho que organizar os materiaizinhos delas aqui pra levar já tudo hoje, já pras pros. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso dia. Hoje vai ser um pouco corrido. Eu tenho que gravar mais um vídeo agora pra um cliente. Gente, essa noite foi terrível. Porque a Selena teve aquele terror noturno, sabe? A gente botou ela pra dormir umas oito horas. Aí chegou umas nove e meia e ela acordou berrando, berrando, assim... Berrando, berrando, paralisada. E aí ela acordou a Laura e a gente tirou ela do parto. A gente achava que ela tava com dor. Aí depois, de tanto ela chorar, trancou o nariz, a gente fez lavagem nasal. Mas não era isso. Ela tava apavorada, apavorada, apavorada. Ela não queria voltar pro quarto dela de jeito nenhum. E aí, meu, vai e volta, vai e volta. Sei que a gente foi dormir mais de meia-noite, assim. Aí o Gabriel ficou lá no quarto com ela, usando carinho nela. Com a presença dele, porque ela queria só o papai. Pai, papai, 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 papai. E aí, com a presença dele ali, com a mão dele, ela apagou, assim. Dormiu e, graças a Deus, dormiu a noite inteira. Mas eu fiquei apavorada, apavorada. Fiquei pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? E, sabe, a Laura teve uma crise de riso também, durante a noite. Ai, gente, só, assim, ó, só por Deus. Essa noite foi tensa, mas foi. Mas foi, tá tudo bem, acordaram super bem, felizes, graças a Deus. E é isso. Gente, eu aqui gravando, né? Inclusive, a da Shin. Eu olho aqui pra fora, na janela, essa cena. Olha essa criaturinha. Ela é muito fofa, caramba. Ela tá muito gordinha. A gente levou ela no veterinário, ela tá com 23 quilos. Bizarro. Terminei de gravar. Finalizada. Tomar meu remedinho agora, gente. E até sentei aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre isso. Ao mesmo tempo que isso aqui é bom, ela aqui é ruim com, pior sem. Ruim com porque esse remédio me deixa apática, sabe? Ele me deixa indiferente, vou dizer assim, digamos assim, né? Ele me bloqueia. Ele me bloqueia na tristeza. Não me deixa ficar triste. Não me deixa ficar nervosa. Não me deixa ficar mal, né? Mas ele não me deixa ficar extremamente feliz. Ele não me deixa sentir vontade das coisas, assim. Sentir aquele tesão das coisas. De fazer as coisas com aquela alegria. Aquela... Me bloqueia tudo isso. E aí isso tá me... Nossa, isso tá me deixando muito mal ao mesmo tempo, sabe? É mal no sentido, assim, saudade de sentir essa plenitude, sabe? De sentir essa felicidade plena e pensar que eu vou ter que tomar um remédio, assim, pro resto da minha vida. Tô pensativa nesses últimos dias em relação a isso e... Enfim. Aquela coisa ruim com o pior sem. Pior sem, meio pior. Mas é triste pensar que é ruim sem. Mas ruim com o pior sem, sabe? É horrível. Queria só viver minha vida bem. Bom dia, tia Rô. Eu gravei um monte de coisa achando que tava gravando, não tava gravando. Diz bom dia. Bom dia. Bom dia. Ei, eu vou desmagar sua gostosinha. Gente, ela tá sem short, porque eu preciso comprar short. Ela tava com um short antes, mas tava parecendo um, sei lá, na vácuo. Né, filha? Tava bundudinha. Tava bundudinha, né, filhote? Tô indo, gente. De uma lojinha. Aquela lojinha que eu já mostrei aqui no canal. Uma lojinha que é por quilo. Comprar roupinha baratinha, de boinha, basiquinha, pra usar em casa. Não tem lugar melhor. E aí eu vou lá comprar umas vermelhinhas pras meninas. Comprar feijão. Tem que parar no mercado. Feijão e lentilha, que a tia Rô vai fazer amanhã. E é isso. Bom, essa é a lojinha, gente. Pra quem é da região aqui, ó. Roupas em quilo é mara, viu? Mara mesmo. Olha só, gente. No quilo deu 110 reais. Mais seis bermudinhas. Mais dois conjuntinhos aqui. Achei fofinho esse conjuntinho. Aí peguei pra elas também. De regatinha, de cotonzinho, sabe? E a parte de baixo de tricoline, bem fofa. E aí as bermudinhas todas assim, ó. Nesse estilo. De molecotonzinho, assim, ó. Bem... E é bem fresquinho. Bem pra bater em casa, ficar em casa. Peguei no rosa com mescla. Peguei no preto com esse fucsia aqui. E peguei nesse mescla com as costurinhas rosas. Aqui no moletinho, bem levinho, sabe? E é isso. Perfeito. Bora comprar feijão e ir pra casa. Passei no mercado, comprei feijão. Cheguei em casa. Já tem o neném aqui esperando. Ai, mamãezinha. Cadê, neném? Ai, nenenzinho da mamãe. Ai, tá esperando mamãezinha, é? Olha esse papazinho da tia Rô, que delícia. Tem arrozinho, bife. Tem um grão de bico aqui, que delícia, com bacon. Tem berinjela e repolho. Delícia. Tô indo fazer a unha, gente. Gente, agora que cor eu pinto. Pintei essa aqui semana passada, tá imperfeito aqui. Eu comprei esses dois esmaltes, ó. Esse aqui é um azul metalizado. De salto no asfalto. Queria saber quem dá nome pra esses esmaltes, que é muito criançado. Muito criativo. E esse verde aqui, que eu amei também. Tá muito caro o esmalte, né, gente? Meu Deus. Enfim, não tô achando que eu vou nesse aqui hoje. Ai, não sei. Indecisa. Fui no verdinho, gente. Olha que linda essa cor. Eu amei. Amei demais. O verde é diferente, né? Ó. Aí o outro azul metalizado eu pinto semana que vem. Quem é que tá tomando banho? Ai, 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 ai. Minha gostosinha. A mamãe? Cadê minha outra gostosinha que eu te arrumou? Ai, ai, ai. E é baba. É nem baba. Você tá de bibi, é? Me dá esse bibi. Não. Não? É? Ai, que gostoso, mamãe. Desça, mamãe e papai. Que linda. E esse bibi, dá pra tia Rô? Dá o bibi pra tia Rô, filha. Dá o bibi pra tia Rô, filha. Não pode ir esse bibi. Não. Pode, não pode, não pode. Tá aqui com a mamãe. Vamos guardar pra nós tomar tudo. Dá, filha. Dá pra tia guardar. Ó, já deixei tudo aqui. O que é pra levar daqui a pouco. Na escola. E deixei tudo aqui separadinho. Isso aqui já vem entregar pras pros. Agora eu preciso trabalhar um pouco. Eu vou trabalhar deitada. Porque, né? Não sou obrigada a nada. Oi, ditaca. Gente, eu comprei agora na Manicure. Esse home spray aqui. Tão cheiroso, cara. Pro quartinho delas. De flor de cerejeira. Dessa marca aqui, ó. Loro Laromas. Muito cheiroso. Tô chocada. Eu espirrei só um pouquinho aqui no... Na cortina. Tá um cheirão no quarto. Imagina espirrar aqui na caminha dela. Vou até espirrar agora. Nossa. O tapetinho. Delícia, mamãe. Que delícia. E vou aproveitar que eu tô aqui. Que eu já vi essas fraldinhas. Pra falar pra vocês mais uma vez. Gente, essa fralda aqui da Bumis. É sério. Eu fico impressionada toda vez que eu uso nelas. O tanto que ela é confortável, sabe? Ela tá na XX... Elas tão na XXG. Que é um tamanho bem grande. E ela é grandona, de fato. Sabe? A modelagem dela é grande. Ela é muito boa. Então ela é bem confortável. Isso aqui, ó. É macio, sabe? É do pacote amarelo, tá, gente? Eu testei as três pacotes da Bumis. E o que eu mais gostei é o pacote amarelo. Que é essa fralda pentes aqui. Que é de calcinha. Depois que você usou, só rasga aqui, ó. Aí ele vem esse adesivo. Você puxa aqui. Enrola o fraldinho. E descarta. Ele é muito, muito boa mesmo. Ela é super confortável. Ela não vaza. Não vaza. Mesmo. Ela tem uma tecnologia patenteada deles. De tubos mágicos. Que não vaza. Fica todo o xixizinho aqui. E não vaza mesmo. E é muito boa. Então fica a dica aí pra vocês. Pra vocês comprarem, testarem. E depois vocês me falam. É o pacote amarelo Bumis Pentes. Gente, eu aqui trabalhando. E as cachorrinhas aqui do meu lado. Vê se eu aguento. Vê se eu aguento a preguiça desse cachorro, gente. Que coisa mais linda da mamãe. Oi. Tá brincando? Tá brincando? Mãe, é feliz. Que coisa linda. É feliz? A tia Liz vai embora lá. Olha, olha a Lola. Com a mão, com a pata na mão. Não, Lola, não. Não, Lola. Não quero beijo. Vem aqui, Lola, vem. Não quero beijo. Não, não quero. Uma beijada. Ai, mamãezinha. Meu Deus, que quente que você tá. De calor, mamãe. Eu tô com a pata aqui embaixo. Meu Deus. Ai, mamãezinha. Tô de chatinho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, que delinho com essa tia Liz. Vamos, não. Tu vai pra casa. Tu vai pra casa? Tia Liz vai pra casa. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Parabéns. Parabéns. Eita, Lelê. Ai, gente, dia tão corrido. Tão corrido. Tava editando até agora. E não consegui fazer, não consegui treinar, na verdade. Já passou assim, aí agora eu tenho que assumir o meu turno. Tia Liz vai embora. E aí, daqui a pouco a gente tem reunião na escola também. Minha sogra vem aqui pra ficar com as meninas. E é isso, né? Tudo bem. Que isso? Que isso? Dá um beijinho na mana. Beijinho na mana. Beijinho. Dá, Laurinha. Beijo na mana. Dá um beijinho na mana. Eu quero. Liz, é uma minhoca? Minhoca. 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 Hum. Hora do jantar dos nenéns. Dando uma popinha da babó. O que você tá comendo, Laura? Popinha da babó. Da babó. E a sopinha da babó. Ó. Soca a babó. Elas amam essa sopinha. Que gostoso. Viva! Mamãe linda tá dando. Daqui a pouco, reunião na escola, né? Exatamente. Com as duas beijinhas. Tchau. Tchau. Tô chegando agora pra reunião. Com as coisinhas aqui, ó. Tem materiais pra entregar pra Pro. Gente, obviamente não deu pra filmar nada, né? Eu tive só filmado um takezinho ali da salinha delas. Tá aí pra vocês. Coisa mais fofinha. Tudo contra a tummy. Muito legal. A gente tá muito empolgado. Porque a gente conheceu todo mundo, assim. A professora parece ser um doce. Que todas as crianças amam ela. Professora de inglês. Professora de educação física. Elas vão evoluir muito, né amor? Muito, meu Deus. Tem crianças um pouco maiores já. Tudo. Então vai ter essa troca, assim. De um vai aprender com o outro. E vai aprender a socializar mais. Ver outras pessoas. Ver outras crianças. Tem aula até de inglês. Que a professora fala inglês o tempo inteiro. O tempo inteiro. 100% inglês. Até porque, tipo assim, né? Elas estão aprendendo a falar português agora. Então foi até que ela falou. Fica mais fácil ainda. Fica mais fácil ainda de identificar as coisas. Então é muito legal. Super legal. A gente tá bem empolgado. Quem é esse? A Kekis. A Kekis. O Alex, o priminho delas. Quem é esse? É o A Kekis, filha. É o Alex. Alex. A gente chegou e a sua perereca ainda acordada, ó. Oito e meia. Eu te amo. Eu te amo. Deve ser. Tchau. Dá tchau pra tia Tícia. Tchau. Dá tchau pra vovó lá. Tchau. 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 Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. 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 Ai gente, eu não vou aguentar essas duas na escolinha, não. Coisa mais amada. Beijo. E você, Lola? Amanhã você vai pra aula, né? É, mãe, eu vou pra creche, né? Todo quarto eu vou pra creche. Né, mãe? Né, Lola? É. Lola vomitou hoje, gente. E é isso, gente. Tô muito empolgada, muito feliz. Que essas pipoquinhas vão começar essa nova fase da vida delas, né? Começar a escola. Meu Deus, vai ter uma vida aí pela frente. E eu? Até 17 anos na escola. Imagina mais 17 dessas. Mais 15 dessas. Que a turma delas vão ter 17 alunos. A gente tá bem feliz e bem empolgado. E é isso, gente. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu like. Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, papai.